Fala pessoal da Carpower, tudo bem com vocês? Meu nome é Genia Moreira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo E o vídeo de hoje eu vou mostrar o espaço interno que fez com que eu não trocasse de carro Eu fiz alguns vídeos aqui falando do Mini Cooper e realmente eu fiquei muito interessado em comprar o carro Porque eu achei um carro super divertido, um carro econômico, mais econômico do que esse, que é 6 cilindros Sempre quis ter um carro turbo, gosto de carros pequenos, eu comprei esse mais porque é um carro diferenciado Porque eu sou apaixonado, que aquele ar de realmente você passa e o pessoal olha, realmente é um BMW Coisa que hoje se perdeu muita identidade, as BMWs de hoje estão sensacionais, estão lindas Mas perdeu um pouco daquela cara de mal que tinha antes, aquela cara raiz que tinha no ano de 2012 Depois foi mudando os modelos e foi perdendo um pouquinho desse estilo que ela tinha Então pessoal, eu acabei não trocando esse carro, basicamente o ponto principal foi espaço interno Por exemplo, se vocês olharem ali atrás, tem um espaço interno para cadeirinha, para carregar a família E eu faço isso, então se fosse para mim comprar um Mini ou qualquer outro tipo de carro hatch que não tivesse muito espaço Por exemplo, um carro mais voltado pelo estilo Coupé, eu teria que ter um carro secundário Então um carro principal hoje eu não tenho a condição de ter dois carros, mas se eu pudesse ter dois carros Eu não pensaria duas vezes para comprar um Mini, pessoal Um carro extremamente divertido, um carro veloz, um carro realmente que parece um kart mesmo ali É mais voltado para a esportividade do que a própria BMW Gostei muito do painel, tem Bluetooth, coisa que esse daqui tem, mas não gosto Mas tem vários pontos positivos aí na BMW em questão de conforto também Coisa que a suspensão do Mini não tem, é uma suspensão dura porque é um carro É um carro voltado mais para a esportividade, então obviamente isso é um fato A suspensão, por mais que a BMW não tenha o melhor conforto do mundo O Mini é mais duro Uma coisa que também me chama muita atenção, pessoal Todos os carros que eu tive foi o ajuste aqui do carro era sempre manual Do banco, né? Do banco, ajuste do banco, ajuste de altura, ajuste de para frente, para trás, tudo manual A BMW é o único carro que eu tive que foi com bancos elétricos E isso é muito útil, pessoal, é muito útil mesmo Então o banco vai para cima, para baixo, para trás, para frente Ele vira, tipo, ele faz isso aqui com o banco com a maior facilidade do mundo Simplesmente apertando alguns botões O que realmente eu acho que é muito útil Porque se você tem um carro desse preço Você paga para ter um pouco mais de tecnologia Para te dar um conforto maior Coisa que o Mini, por mais que não é difícil de regular os bancos Não tem, né? Os bancos do Mini, ele é manual Então tem esses pontos principais aí Mas relembrando, o que mais deixou a desejar é o espaço Falando, pessoal, para vocês que não sabem É o Mini Cuperece, ano 2012 Não é o Mini de quatro portas É o Mini de duas portas O espaço interno atrás, realmente, cabe uma pessoa muito pequena E agora que vai três pessoas tranquilas aqui atrás É realmente... Eu que tenho 1,50m, passei acurado Passou apertado no banco de trás Então, eu ainda pretendo comprar o Mini, pessoal Vocês podem ter certeza Se vocês compartilharem o canal com seus amigos Você pode ter certeza que em breve vai ter um Mini aqui no canal Vou mostrar para vocês o Mini e vou comprar um Mini top, pessoal Vou comprar... A gente vai fazer bastante projetos legais Então, só falando para vocês para usar como meu carro principal E se, de repente, eu tiver condição de comprar um carro secundário Não penso duas vezes para comprar um Mini Para fazer umas viagens comigo Em breve... Essa semana ainda, pessoal, tem novidades Porque eu vou fazer uma viagem Vou contar para vocês no próximo vídeo Para qual lugar que a gente vai Um local que é muito fácil de achar carros legais Lá tem um autódromo também Então vai ser muito interessante Um local onde o pessoal tem bastante carros diferentes E, de repente, quem sabe, a gente consiga gravar alguma coisa Vamos tentar fazer o possível aí Para poder trazer a melhor qualidade de vídeos para vocês Mas eu preciso que vocês compartilhem esses vídeos com seus amigos E se inscrevam no canal Porque eu percebo, por mais que a gente tenha pouquíssima visualização Que a maioria das pessoas que assistem o vídeo não é inscrito Então, quando eu posto um vídeo novo Vocês não vão receber notificação Então deixa o seu like Para o YouTube entender que o meu conteúdo é interessante para vocês Deixa um comentário sugerindo Fazendo sugestões de vídeos Para eu poder ter cada vez mais ideias Eu falei para vocês que eu estou trazendo vídeo todo dia Às vezes eu não consigo gravar Por causa que eu ainda estou conciliando trabalho, loja Todas as outras coisas com o canal Então não é Não faço só isso da vida Para mim, no momento, é um hobby Mas quem sabe um dia não pode ser uma profissão mesmo É o meu objetivo Não vou falar assim para vocês Ah, eu não quero monetizar o canal Eu não quero fazer isso Não quero fazer isso Porque realmente eu quero, pessoal É uma coisa que eu gosto Falar sobre carros Dirigir Mostrar para vocês A beleza de ter um carro Às vezes que o pessoal tem muito preconceito Falar que o custo de manutenção do carro é muito alto Então não vamos mexer com isso não Aí vai lá e compra um Onix Nada contra, pessoal Mas tipo assim O preço desses carros Acabam sendo o mesmo O que vai mudar ali realmente é manutenção Uma coisa ou outra Mas você tem um carro muito mais divertido de você guiar Vai de perfil para perfil Se você é jovem Ele tem seus 18, 25, 30 anos Vale a pena você ter pelo menos um carro assim Para você ter a experiência De ter a diversão ali nos braços Lembrando que sem fazer loucura Se for para dar uma aceleradinha Acelerem mais no local Que não tem ninguém Que seja reto Não acelerem curva Seja consciente, pessoal É divertido Eu recomendo muito Que você tenha um carro desse Ok? Pessoal, muito obrigado Por ter assistido esse vídeo até aqui Um grande abraço Deixe seu like Se inscreva no canal Para ajudar a gente a agradecer E é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau